No trânsito, poucos coletivos em circulação e nos pontos de ônibus lotados, usuários do transporte público reclamam da longa espera pelo veículo. Eu já estou com a hora que eu estou aqui, esperando. Tem muita espera, tem mais de uma hora e meia que eu estou esperando aí. Qual ônibus o senhor está esperando? Maravilha. Nada de passar o ônibus? Nada de passar. Difícil, né? A gente acha difícil para se deslocar de casa, para 100% a gente precisa trabalhar. Com a greve dos motoristas do transporte urbano, menos da metade da frota de coletivos atende os passageiros. O movimento desencadeado ontem surpreendeu a população. Transtorno para quem utiliza o transporte público diariamente. A movimentação na porta do terminal central de Uberlândia é grande. Os trabalhadores do transporte coletivo reivindicam reajuste salarial de 7%, mais o retorno de benefícios, como hora extra e também cuidados com a saúde. Benefícios estes foram cortados pelas empresas prestadoras de serviços. Até agora não houve negociações e a greve continua. Nós estamos aí aguardando as empresas manifestarem. O sindicato sempre está aí aberto a buscar o entendimento, né? Mas precisamos que devolva, as empresas devolvam os direitos que foram cortados e renovem a convenção. As empresas alegam que a frota de veículos já voltou a circular normalmente nas cidades. Procede? Os trabalhadores estão aqui. Elas mentem muito, né? Mentiram que a greve está sendo provocada pelos trabalhadores. Não falam que é porque eles cortaram os direitos. Por causa da greve, muitos funcionários não tiveram como chegar ao trabalho. De acordo com esta advogada, a lei não isenta o funcionário de comparecer ao emprego em casos de greve ou paralisação, determina que independente de qualquer movimento, o funcionário é obrigado a comparecer no serviço. Tem que procurar outra forma de chegar ao seu local de trabalho para que não traga nem prejuízo para a empresa e nem que ele tenha essa falta no seu cartão de ponto.